Olá, irmãos! Vamos conferir agora a segunda parte do vídeo sobre a obra, a vida e o Ministério de John Wesley. Para quem não viu a primeira parte, vou deixar aqui em cima um link. É só acessar e conferir esse conteúdo belíssimo. Nesta segunda parte, nós vamos ter como foco do Ministério de John Wesley aquela série de frase que ele disse O mundo é a minha paróquia. Em que momento você acha que John Wesley disse essa frase? Será que foi no Ímpeto o missionário? Ou será que ele disse essa frase em um momento de extrema diversidade em seu ministério? Então, confira comigo logo após a vinheta. Bom, pastor, e sobre a frase propriamente dito? O mundo é a minha paróquia. Essa frase foi produzida como uma frase de feita. Então, ele levantou um belo dia e falou assim, ah, vou colocar essa frase porque ela vai me dar um marketing ou a coisa não aconteceu bem assim? Não, não foi bem isso. Passado todo esse contexto da experiência que ele teve, ou das experiências que ele teve, George Whitefield, que foi um grande influenciador de John Wesley, que enquanto John Wesley estava na América em missão, o Whitefield crescia ministerialmente pregando a ordem livre na Inglaterra, John Wesley, ele passa a ser, quando ele retorna e quando ele tem todas as suas experiências, ele passa a ser banido e evitado dos púlpitos anglicanos, e efetivamente o ministério dele aparentemente tinha acabado por causa disso. Então, você está falando que, tipo assim, bem dizer, as portas da igreja anglicana fechadas para ele. Ela passa uma pessoa não grata no púlpito anglicano. Sim, a pregação dele se tornou muito impopular. Uma igreja vinculada ao Estado, ela tinha uma obrigação com o bem-estar do povo. E ele tocava em umas feridas que o povo não queria ouvir. E sejamos prontos, se tem uma coisa que o Evangelho, na sua essência, não tem compromisso, é com o bem-estar das pessoas. Pecado é pecado. E não alisa. E não alisa. O Evangelho tem compromisso com a salvação das pessoas. E isso é bem diferente. Às vezes a salvação vai ser... Vai ter que fazer um ajudo de uma vida no caboclo. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. E John Wesley passou a pregar sobre esses ajustes. O pecador não deve pecar. O dono de escravo não pode ter escravo. O sujeito que tem duas mulheres, ele tem que largar a mão disso. É uma mulher só. O pobre é igual ao rico. O branco é igual ao negro. O homem e a mulher, eles são fruto do mesmo Criador. Agora, algo assim que, para mim, fez toda a diferença. Meu, fala um detalhe como que foi o pronunciamento dessa frase. Que, para mim, assim, quando eu soube do contexto... É. O que acontece? Essa pregação impopular, como você disse... Fechou a porta para ele. Acabou o ministério. Na cabeça de John Wesley, acabou o seu ministério. Aí, George Whitefield vira para ele e diz assim... Tem uma dimensão de ministério que você não descobriu, mas que eu descobri, eu quero te apresentar. Vamos pregar lá na rua. Vamos pregar o ar livre. Vamos para a praça. Chama ele, para fora. É. Vamos nas fábricas. Poxa. Vamos ajuntar o povo que sai para trabalhar para o campo. E John Wesley, poxa, reverendo John Wesley. Acostumado com o púlpito. O púlpito. Lugar saco. A igreja, a turma que canta a música no culto, toda aquela liturgia. Como pregar na praça? Como pregar na porta de uma fábrica? Mas ele vai, ele experimenta. E a sua primeira pregação é em cima do túmulo do pai dele. Nossa. No fundo da igreja que o pai dele pastoreou por toda a sua vida. E essa frase, o mundo é minha paróquia, é a frase que ele solta nesse sermão para o público que estava ali. Não é uma... Uma experiência visceral. Em cima do túmulo do pai dele. Exato. Fala isso para a plateia que está ali. E outra, é o que passa a dar sentido para o ministério dele. Porque o pastor John Wesley era um pastor agora sem igreja. E se transformou num moto evangelístico. Isso lombeu denominações. Fora até do metodismo, tipo assim... E tanto para o crente, o mundo é a nossa paróquia. É ali que a gente tem que fazer o sal salgar a terra. O pensamento missionário, aliás, o pensamento missionário, o conceito missionário do próprio Senhor Jesus, é isso. John Wesley nada mais fez do que parafraseou o que Jesus disse. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Maravilhoso. John Wesley, ele descobriu que o ir por todo mundo era muito maior do que o ir para trás do púlpito no domingo. Agora você tocou num ponto legal. O Itfield, que o convida, que inaugura, vamos dizer assim... O ministério missionário. O ministério missionário de praça de John Wesley. Tem várias fotos de John Wesley ali nas praças, com a Bimberguida, que é ícone, né? O meu pessoal fala que os dois teve uma treta e que parece que os dois não se picavam mais e que, tipo assim, meu, rompeu. Os dois romperam mesmo? Teve, teve, teve. George Whitefield e John Wesley tiveram uma divergência teológica sobre assuntos extremamente secundários. Não assuntos vitais do evangelho, como a gente citou naquela hora a questão de Calvino, a visão de graça de Calvino, a visão de graça de John Wesley, né? A graça irresistível e a graça preveniente e convincente. Não questões viscerais, mas questões, assim, muito secundárias. Que a gente liga com o outro por bober. Por bober. Foi o caso de John Wesley e George Whitefield. John Wesley continua com o seu ministério pregando em lugares públicos. Whitefield continua com o seu ministério pregando em lugares públicos. E o Whitefield morre antes de John Wesley. E quem é convidado, depois de toda essa briga que eles tiveram, é, quem é convidado para pregar no ofício fúnebre de George Whitefield, John Wesley. E John Wesley prega apaixonadamente e demonstrando o sofrimento que ele estava vivenciando pela morte do seu amigo. Aí alguém pergunta para ele depois disso, John, você julga que você vai encontrar George Whitefield no céu? E de pronto o John Wesley responde, não. Nossa. Aí está vendo o brigão. Não, e algumas pessoas ao redor, né? E isso registra o próprio diário dele. Chegava até a começar a meio que concordar, dizendo assim, é mesmo, o que ele fez com você foi uma... O que ele ia dar razão para ele. É, 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 o que ele fez com você foi uma injustiça. E ele falou não, e ele deixa o silêncio por algum tempo. E logo depois ele diz assim, eu não conheço um homem mais santo do que George Whitefield. Muito provavelmente ele vai estar muito mais perto do trono de Deus do que eu lá no céu. Então dificilmente eu vou encontrar com ele por lá. Legal, você vê que além de tudo, submissão, questão do companheirismo, de reconhecer, da honra, do perdão, muito mesmo. E não deixar essas picuinhas, meu, separar uma amizade belíssima, que infelizmente às vezes acontece nos dias de hoje. Ministros e mesmo irmãos aí, separaram anos por questões tão pequenas, né? Que não fazem parte do evangelho. E bacana, é bom saber isso porque, é, tira essa dúvida da cabeça, meu. Sim. Os dois devem estar brincando lá, jogando uma dama. Lá.